Hoje é dia de su-sugestão para as minhas rainhas. E aí, quer saber o que eu vou su-sugerir? Então não sai daí, porque eu já volto. Eu já volto! Oi, gente! Tudo bem? Eu me chamo Suzane Serqueira, sou do blog Indica ou Não Indica. O vídeo de hoje faz uma ponte com o vídeo de semana passada. Se tu não lembra, vou refrescar a sua cuca rapidinho. Semana passada eu falei sobre o Beldam, que nada mais é do que acúmulo, resíduos. E de quebra, também indiquei produtos para tratar isso, esse efeito. Pensando nisso, hoje eu trago um su-sugestão só com condicionadores voltados para cabelos mistos e oleosos. Eu acho que está mais do que na hora de a gente acabar com esse mito, que quem sofre com oleosidade não pode utilizar condicionador. Até porque o condicionador vai ser o nosso aliado, principalmente para selar todo e qualquer tratamento. Lembre-se sempre dessa ordem. O shampoo vai abrir a cutícula, abrindo espaço também para tratamento. Enquanto que a máscara vai iniciar esse tratamento, repondo todos aqueles ativos que o cabelo, por algum motivo, perdeu. Enquanto que o condicionador vai selar tudo isso. Muito bem, obrigada. Outra questão que eu quero ressaltar aqui é reclamação ou reclamações de algumas rainhas que depois que começaram a utilizar o Enem, sentiram o seu cabelo mais oleoso. E eu estou aqui para te dizer que infelizmente isso pode acontecer. Mesmo se você já tinha um cabelo mais ressecado. Então esse vídeo vai servir para você, com certeza. Quais foram os critérios que eu utilizei justamente para trazer essa sua sugestão para vocês? A rainha que tem esse tipo de cabelo, Miss Oleoso, me desculpem, mas eu vou falar muito isso. Então, se tornar algo cansativo, não desistam de mim. Quem tem esse tipo de cabelo deve focar em ativos como chá, extratos, flores, plantas, algas, ativos cítricos, frutas, gengibre, entre outros. Uma boa aposta para esse tipo de cabelo são aqueles produtos com água termal, água micelar. Sim, rainha, a água micelar não é mais somente ativo para você utilizar no seu rosto, no seu skin care. No cabelo também já é possível. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo focando justamente nisso. Só para ressaltar, todos os produtos que eu for mencionar aqui poderão ser utilizados por gestantes, enesadas, rainhas descoloridas, coloridas, da progressiva, do botox, vem todo mundo, ok? Pesquisei alguns condicionadores bem diferentões aí para tu não reclamar. Tem marca legal, tem marca cara, tem marca barata. Já está ligada no esquema como a banda toca por aqui. Conforme eu for falar, o produto vai aparecer e vida que segue. Vamos lá. O primeiro condicionador é da marca Vizcaia. É provável que vocês nunca tenham ouvido falar ou até já ouviu. A Vizcaia, ela é tradicional por ser mais encontrada em farmácias. E esse condicionador que vocês estão vendo faz parte da linha Botanic. E na sua composição, vocês vão encontrar a pimenta, o alecrim e mais a água termal. O segundo condicionador, eu já mencionei ele aqui e é da Haskell, a base de alecrim e que faz parte da linha Alecrim. O terceiro condicionador já tem uma pegada mais profissional, faz parte da marca Amandie. E é da linha Equilíbrio, Raiz e Pontas. Ele possui na sua composição a flor de laranjeira e também o gengibre. Tudo para refrescar, revitalizar e também tratar a nossa raiz. O quarto produto, ele tem uma pegada mais de tratamento, tipo remédio, que você consegue encontrar mais em farmácias. E é o condicionador da Farma Ervas, linha Chaveiro. O sexto produto faz parte de uma marca muito conhecida por vocês e por mim também. E eu estou falando do condicionador Energia Renovada Vitae da Embeleze. E aí a linha conta com ativos como água de coco, chá verde e gengibre. Tudo para eliminar todo e qualquer tipo de oleosidade. Obrigada. O sétimo produto é de uma marca que eu acho que eu nunca mencionei aqui. Então chegou a hora. E é claro que eu vou indicar condicionadores da Heather Shoulders. Olha que nível que chegamos. Vamos lá. A Heather Shoulders eu indico para vocês o anti-coceira condicionador e também o Detox. O legal do shampoo e condicionador Detox da Heather Shoulders é que ele possui o pepino na composição. Olha que bacana. Aliás, a Heather Shoulders tem uma característica muito particular, que é trabalhar com ativos mais naturais. Então você vai encontrar linha maçã verde, Detox, só menta, entre outros. E isso é muito bacana. Até por conta da proposta que os produtos possuem. O oitavo produto também faz parte de uma marca de mercado. E eu estou falando da seda. E é claro que eu não poderia deixar de mencionar ele, que é o condicionador Detox. Ele possui na composição o chá verde e mais extratos cícricos. O nono produto meio que faz ponte com a seda e é tudo Unilever. E eu estou falando do 3CB, condicionador também Detox. Ele possui na composição o chá verde, o gengibre e mais a proteína do trigo. A proteína do trigo aqui no caso, ela vai mais fortalecer o seu fio. Enquanto que os outros ativos vão revitalizar e até eliminar qualquer indício de oleosidade. E aqui comigo eu tenho mais dois condicionadores que na verdade fazem parte da marca Monange. Justamente para poder indicar para vocês. Um, eu mostrei semana passada, mas não custa nada dar aquele throwback. O primeiro é o condicionador Detox Terapia da Monange. Ele vem aí com um sistema antipoluição e possui na composição a menta, o gengibre e o capim limão. Olha que bacana. E ainda sobre o condicionador da Monange, o próximo que eu tenho para indicar também é lançamento. Bem novidade aí, eu acho. E faz parte da linha Boost de crescimento. E é esse daqui que eu estou falando. Ele possui em sua fórmula o gengibre, a argila verde e mais o alecrim na composição. Eu confesso a vocês que eu já venho testando desde que eu recebi os produtos da marca. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer uma resenha completa de toda a linha. Ok? Aê, rainhas! Mais um vídeo concluído com sucesso. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se pintaram alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a Sussu responde. Que a Sussu é tua mana, né? Não esqueçam que tem indica ou não indica no Facebook. Facebook.com.br indica ou não indica. Vocês também me encontram no Instagram como arroba su.indica ou não indica. Não esqueça que a Sussu também tem veia profissional e empresarial. Nossa lojinha, a vitrine da Sussu, através da plataforma da Ikezaki. Que por sinal, lá vocês também encontram muitos dos produtos que eu mencionei hoje. Só que lá. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Gratidão por tudo e... Tchau! Tchau!